Um Jaguar com a skin do corredor de carros clássicos britânico Grant Williams. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. A Hot Wheels trouxe esta novidade aqui pra nós este ano. Finalmente um Jaguar, um Jaguar, um Jaguar clássico MK1. Geralmente esses carros aparecem lá na irmã dela, na Matchbox. Mas dessa vez eles trouxeram um carro Jaguar tradicional clássico mais de race. Utilizado pelo grande corredor de carros clássicos Grant Williams. Pra você que está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, esse é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels Blumenau. E nós vamos tirar do blister essa maravilha e falar alguns detalhes dela do mundo real. Então se inscreve aí no canal e faça parte dessa comunidade. E você que já me acompanha aquele like, compartilha, se puder ser membro, já vai deixando o like aí pra dar aquela facilitada aqui pra nós. Jaguar geralmente é coisa da irmã da Matchbox. Todas as empresas da Mattel. E tem poucos Jaguar realmente na Hot Wheels. Até que não tem muito, eu também não tenho muito. Esse daqui eu trouxe pela última vez aí em alguns. Achei lindo demais, deixei escapar aquele fosco que estava muito bonito. Aí, como eu não encontrei, eu encontrei esse branco e trouxe ele. Está lindo demais. Tem até aqui o easter eggzinho das garras do Jaguar. Este aqui é o Jaguar E-Tron, Jaguar I-Pace Trophy. Muito lindo, muito lindo mesmo. Uma bela miniatura com todos esses detalhes, esses decalques aqui. E eu também só tenho este outro aqui que vocês acompanharam o episódio lá de muito mais do que os olhos podem ver. Ele tem um easter egg aqui no interior. Também é baseado num Jaguar. A Hot Wheels iria fazer esse Jaguar, Mike Jones iria fazer. E aí ele se decepcionou e botou o nome dele de Fishing, Fishing e Shipty. Que é um trocadilho britânico que é peixe com fritas. Que é muito tradicional esse tipo de lanche. E aí ele fez, é um Jaguar também bem parecido. Não chega a ser o MK1. Como eu falei pra vocês, a Matchbox é que é mais especialista nesse assunto. Tem bastante Jaguar lá na Matchbox. Trouxe esse último aqui pra minha coleção que eu achei lindo demais mesmo. Esse modelo aqui vocês já puderam ver. Ele tem detalhamento na traseira. Este aqui é o nosso 1977 Jaguar XJ6C. Muito lindo, Matchbox. Olha, os modelos assim, que esses britânicos e tudo mais. Ela esbanja mesmo o detalhe. E esse aqui tem até detalhes ali dos pedais e tudo mais. É lindo demais também esse Jaguar aqui. Esse aqui já é o 58 Jaguar XX140. Eu só não sei se realmente é o nome do Jaguar. É esse ali, XK140. Então, quem souber, já vai botando aí nos comentários. Porque sobre Jaguar eu não entendo muito, não. Não pesquisei, não fui muito atrás e tal. Não pesquisei muito. Mas esse aqui, quando eu bati o olho, eu já entendi o que se tratava. Tá aqui no HW Race Day. Então, aí, dia de corrida, ele traz sempre aí a skin de carros famosos, antigos. E carros de corrida baseados em pilotos. E esse caso aqui, como eu falei pra vocês, veio na skin do carro do grande piloto britânico de carros clássicos, o Grand Williams. Grand Williams. E tá igualzinho. Quer, tá igualzinho ao carro original. Jaguar MK1, HW Race Day, 6 de 10. Isso aqui é miniatura 127 de 250. Alguém esses dias me perguntou se são 250 só miniaturas que são feitas nessa. Não, é 250 modelos de carros na coleção deste ano, tá? É isso aí que significa. E esse aqui é o número 127 da 250 miniaturas que vão ter esse ano. HR-Y80, Jaguar MK1. E tá aqui HW Race Day, HW Race Day. E aqui está aqui todo o licenciamento Jaguar, Castrol. E esse aqui, ó, Grant Williams. Que é lá o campeão dessas corridas que tem aqui o detalhe dele na miniatura. Vamos tirar, então, do blister, né? Vamos tirar do blister. Ela tá agoniada pra sair do blister. E ir lá pro expositor. Lindo demais essa miniatura aqui. Linda demais. Vamos dar uma olhada já direto na parte que tá encostada no blister. Pra ver se tem algum defeito. Mas não tem nada muito legal. Inclusive é o mesmo número. Tem esses detalhes aqui dos patrocinadores. Tudo igual. E tem uma referência ali do nome do pessoal. Alguém, um Williams, Tony Williams, Grant Williams. Eu acho que são os pilotos que já pilotaram esse clássico aqui. Que foi feito lá pela Jaguar Cars, lá em 1955 até 1959. Como um dos primeiros sedãs executivos desse carro aqui. Então, ele marcou época. Por isso que o Grant Williams tá aí pilotando. Mostrando que esse bacana aqui tá ainda na ativa. E aqui o tradicional farol com vidro. Que aí eles passam uma fita preta. Caso ele quebre, ele não caia. E de repente corte os pneus. Ou até sai ali do lado e bate aqui no piloto. E tá ali ó. Buy um. Buy um. Quer comprar um? Comprar um? Buy um. Quer dizer esse detalhe aqui? Quer comprar um? Então, é mais ou menos isso. Ah, eu queria comprar um desse aqui mesmo. Mas eu comprei o meu Hot Wheels aqui. Que tá lindo demais. Mas, claro, que eu ficaria com um modelo lindo desse. Olha o detalhamento. Ficou lindo, né? Ficou lindo demais com esses detalhes todos. Aqui na traseira ele tem pouco detalhe mesmo. Quem gosta de customizar aí. O pessoal que segue aí o canal. Eu gosto de customizar. É aí o membro André. Ou aí, ó. Dá uma pintadinha vermelha aqui. Uma pintadinha vermelha. E um detalhezinho aqui. Pronto. Já ficou super dez, né? E um detalhezinho aqui nos pega a mão. Já ficou demais. Já ficou demais. Mas, o legal da Castro aqui. Que ela tá com a bandeira de época também. Igualzinho. Que tinha o modelo original. Lindo. Vai ou não vai pra coleção? Vai ou não vai pra coleção? Acho que eu vou botar lá na prateleira dos clássicos. Dá um jeitinho lá. Um cantinho pra botar ele lá junto com os clássicos. Porque esse aqui realmente é um baita de um carro de race clássico. O que merece um destaquezinho na coleção. Diga lá o que que você achou deste Jaguar clássico. Clássico de race chegando aqui no Hot Wheels. Será que a Hot Wheels vai trazer outros clássicos britânicos? Assim como tem a Matchbox. Eles vão trocando o cast ali. De repente vai aparecer mais coisas interessantíssimas aí. Pra dentro das nossas coleções de Hot Wheels. E você que acompanhou o vídeo até aqui. E não se inscreveu ainda. Se inscreve aí no canal. E faça parte dessa comunidade. Você também que vem crescendo a cada vídeo. Deixe aí o seu comentário também. Sobre esses assuntos. E você que já me acompanha. Aquele like. Compartilha. Se ainda não deu o seu like. Dê o seu like. Agora é a sua última chance. Última chance. Senão você vai ter que voltar o vídeo. E vou deixar mais um vídeozinho. E uma playlist aqui. Caso queira maratonar. Valeu gente. Até a próxima.